Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no canal do Giga, se inscreva, deixa seu like, comente, compartilhe, fique à vontade, estou aqui numa urgência nessa hora da noite na Pichal, peço desculpa pessoal do Aliexpress, cara, sobre o cupom, eu fui participar de uma live, foi muita correria, mas estava no nosso Discord, me acompanhem no Discord, por favor, a gente tenta fazer de tudo para te ajudar, peço desculpas de coração, mas eu acho que o pessoal até se ajudou lá nos comentários do vídeo, Então eu peço desculpas do vídeo anterior do Aliexpress, não foi sacanagem nem nada, porque eu estou numa correria, estava participando de uma live, está na correria, e está aí para você a Pichal mandando um brasa, um preço sensacional no Ryzen 5 5600X, um preço de Aliexpress por R$ 1.399, sensacional esse preço, nunca vemos esse produto tão barato, é a primeira vez que a gente vê um 5600X tão barato no Brasil Está aí para você aproveitar, vai ter, se não me engano, a garantia de um ano, garantia da loja, é um produto OEM, então é um produto mais para montagem de PC, mas assim, funciona de boa, é só o chip, não tem cooler, mas cara, é um preço sensacional, Isso aqui é basicamente o preço que você compra hoje no Aliexpress, a diferença é que o Aliexpress tem o frete no cartão, mas assim, é de assustar, né, porque é um preço realmente muito, muito baixo do 5600X, uma boa notícia para a gente, uma urgência aí nessa hora, beleza? Deus abençoe a sua vida, tamo junto, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, fique à vontade e até a próxima